Música Se eu soubesse que tu vinhas, mandava varrei estrada, pingava pingo de cheiro sereno da madrugada. Uma recepção especial para conhecermos um dos lugares mais fascinantes do mundo. Música Te chamam de Altair do Chão, alto do chão tu já fortes, puro sangue Altair do Chão Altair do Chão Uma das dez mais lindas praias do Brasil, segundo o site do jornal britânico The Guardian. Música Acredito que quem não conhece tem que experimentar. Na verdade é uma experiência estar aqui. Essa paz, essa coisa de não ter sinal de internet, de não se preocupar, é único. Banhado pelo rio Tapajós, Altair do Chão é um distrito administrativo do município de Santarém, Pará. Está localizado a cerca de 1.300 quilômetros da capital, Belém. E a 34 quilômetros do aeroporto da cidade, o que atrai turistas brasileiros e estrangeiros. No verão amazônico, que vai de julho a dezembro, surgem 100 quilômetros de praias de água doce. Uma beleza infinita. Eu olho pra essa imensidão, né, essa faixa de praia, o sol ali, a imensidão desse rio. E eu tenho sempre a sensação de que eu tô no mar. Várias vezes eu me peguei falando, não, porque o mar hoje tá agitado, não, porque não sei o quê. Não, e é um rio. Música A Ilha do Amor é um dos pontos mais badalados. Apesar do nome, a ilha é uma ponta de areia ligada ao continente que fica lotada de catraias. As pequenas e coloridas embarcações que transportam os turistas. Música Tanto os visitantes quanto os catraieiros se mostram preocupados com o respeito ambiental a esse templo da natureza. Isso aqui é tradição, né, desde sempre, né. Várias pessoas já me falaram, por que não colocam um motorzinho? Aí, além de ser tradição, é menos contaminação, né, nos rios. Contamina menos. Aí já pensou, 100 catraias dessa daqui, cada um tem um motor, aí seria muita poluição, né. Música O biólogo é a realização de um sonho, né. Todo biólogo sempre ouviu tanto falar sobre a Amazônia, sobre o rio Tapajó, sobre o rio Amazonas. A gente sabe a importância que ela tem, né, para o nosso planeta como um todo. Música Esperando realizar seu sonho de estrela Mas é a preocupação com a cultura que parece mover Alter do Chão. E um dos maiores defensores da tradição local é Chico Malta. Borari é o nome da nossa etnia daqui da vida de Alter do Chão, né. Nós somos boraris, quem nasce em Alter do Chão é Borari. Música Chico é mestre do Carimbó, patrimônio cultural e material do Brasil desde 2014. Música Ele vem do Curimbó, né, que significa o tambor, que é o Curimbó, que significa curi, pau oco, emibó escavado. É do tupi, o tronco que produz o som, né. Então, o Carimbó, ele tem essas influências. Tem a influência do índio, o do negro e do branco. Música, dança e construção de instrumentos que são ensinadas pela memória dos mestres. Música Ele é uma ligação com os nossos ancestrais. Música Um movimento que, ao mesmo tempo em que atrai turistas, é muito mais que diversão. O que me deixa feliz é, primeiramente, ver todo mundo feliz, mesmo participando daquele evento. E vejo aquilo como um espaço também de aprendizagem, né. Porque você vê que chega pessoas que não sabem dançar o Carimbó, mas entram na roda do mesmo jeito. Música Uma transmissão de costumes e lendas que vai além. Música E chega a estabelecer relações sociais, humanas e religiosas, recebendo de mestre Chico o nome da Carimboterapia. Tá bom? E vamos no final dizer, vir pro Carimbó. Música Entender que o Carimbó, ele não é só uma festa. O Carimbó, ele é geografia, o Carimbó, ele é história, o Carimbó é matemática, o Carimbó está em todas, né, em todos os caminhos que você tiver. Viva o Carimbó! Viva o Carimbó! Alter do chão, desse povo borari A tua frente é uma seada ao tapajós Pergunte o pôr do sol Me encanta todos nós Asta